Eu esqueço de ficar igual um T-Ruxo Fala galerinha Aqui ó, a trupe Explore Patagônia Estamos indo aqui pro Laguna Torre, do Serro Torre E estamos animados né galerinha? Vamos se animar aí Bora caminhar O dia não está um dos melhores né A janela está se fechando mais ou menos entre hoje e amanhã A galera que estiver calada comentou com a gente Mas mesmo assim vamos lá, vamos arriscar e ver se a gente consegue viver uma paisagem exuberante Vamos aqui caminhando para o Sandero Laguna Torre Da cidade de El Chauten Lá no fundo está o mirador de Los Condores Vamos aqui Consegue ver as pontas ali ó Rilhomê O Serro Torre está tímido Trás das nuvens É isso aí Tirar um pouco dos blusos Vai começar a subir A gente prefere vir com mais roupa e carregar na mochila Do que chegar a passar frio Ainda mais que a gente vai voltar tarde né É Estamos aqui já no início da trilha Tem uma galerinha já subindo ali ó Tem que ganhar essa subidinha, esse passinho Vamos descer, vai ter outro Tem que chegar no mirador Das águilas Cheio de cachorro na trilha Tem um camping Bem na entrada da trilha aqui Mas ele é bem pequenininho Está lotado, normalmente está lotado né Aqui a gente tem a revista da cidade Que a gente tem A gente tem Que legal Dá para ver como a cidade é pequenininha né Bem pequenininha Distância 9km Uma dificuldade média Massa né Pode fazer fogo Não pode trazer seu cachorrinho Isso aí Legal Vamos embora para a labirina tur E a trilha começa Você pode ver ali o cerro solo Na trilha a gente vai passando E ele vai acompanhando a gente a trilha inteira Ali ó Aquele O cerro solo é o nevado ali em cima É o nevado ali ó Aquele ali E aqui ó Bem onde tem umas nuvens aqui É o Fitzroy e o Poiceno Eles estão bem encobertos E aqui no meio aqui ó Onde parece uma nevezinha aqui É o É o Cerro Torre Ele está escondido completamente Vamos ver se a gente consegue chegar lá E Tem um viso dele Hoje está bem nublado né É Mas Ontem quando a gente chegou Tinha muita... Estava limpo O céu estava limpo Tipo de noite às vezes estrelas lindo E eles bem de longe Agora estou meio que encoberto Mas bora lá As zonas com o Reumus Para quem não sabe Reumus são tipo uns... Uns veados assim Uns cervos São bem bonitos E eles estão em... Perigo de extinção Então... É uma zona aqui que eles ficam Virada né? Virada né? Chegamos no mirador Aqui da Cascada Margarita Margarita E... É o primeiro mirador aqui do... Da trilha do... Lago Torre É... Vamos ver a visão ali Como que é pra vocês Bora lá Se liga Se liga Esse aqui é o rio Pitz Roy Ele sai lá da Laguna Torre Essa montanhinha aqui ó A minha preferida É o Cerro Solo Muito lindo E... Era pra ter uma cachoeira aqui Mas... Um dia que tem muita chuva Ou chover muito nas montanhas Elas aparecem aqui ó Ela cai aqui ó Porém não tem água Mais seco mesmo Aham Mas é isso aí Uh! Vamos continuar Bora lá Continua com a gente Que a gente daqui a pouco está Mais próximo ali do... Cerro Torre Da Laguna Torre Bora O que eu achei mais louco daqui É que as trilhas são bem abertas Ah lá no Brasil Pelo menos as trilhas que eu estou acostumada a fazer Elas são... Fechadas É... Úmida Fechada E aqui as trilhas são bem abertas ó Aqui é... É uma avenida É muito fácil caminhar por aqui Uhum Tem uma pedra ou outra Tem uma raiz ou outra Mas até agora pelo menos está bem... Bem tranquilo Nossa... E assim foi também no Frey né Então... Até se vocês não... Não viram no canal tem um vídeo sobre o Frey Acompanha lá Tchau 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 Deu uma boia, alguma coisa, sabe? Galerinha, era uma lagoa que eu vim aqui em 2018 e tinha um pouco de água e tal. Aqui não era uma época tão seca, né? Na época seca aqui não tem nada, né? E quando neva muito, aqui vira uma lagoa bem bonita. E pode ver que tem um monte de pedra ali, ó. Pra galera não acampar. A gente encontra um lugar plano, a gente já quer acampar, né? Mas é isso aí. É a forma que eles fazem pra ninguém deteriorar mais ali esse lugar. Legal, né? Que era uma lagoa, né? Então não é um lugar para acampar. Que era uma lagoa, né? Que era uma lagoa, né? Que era um lugar para acampar. E aí Música Música e aí 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 e tranquila né qualquer pessoa consegue fazer criança e aí 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 e aqui é o ponto de encontro se você vem da Laguna 123 você passa por aqui né fazendo trekking vai acampando Se você vai pra Madriirra também, vai pra lá, então aqui é o ponto dos encontros das trilhas. Bora lá, né? Daqui a pouquinho quase estamos lá no Laguna Retorre. Comércio é bom, né? Passando um protetorzinho, que o sol tá forte. É galera, não se esqueça de ficar igual um terruxo. Tem uns povos aqui da... Os primeiros povos aqui há 5 mil anos eles ficavam todos branquinhos assim, sabe? Mas não era com um protetor solar, né? Era com outra coisa, mas pra se proteger do sol também. Tem que passar sinal, só o castigo. Tá dando pra não ficar branca? Tá dando pra não ficar com outra coisa. Parece que pode vir no centro do sol, né? Tá dando pra ainda? Isso é branquinha, mas tá de boa. Partiu? Partiu. Pegar uma sombrinha, comer uma bananinha, um prato de sanduíche e agora... Terei aqui uns... mais uma hora de caminhada e a gente chega lá. Tchau. 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 Essa aqui não tem coragem nenhuma de entrar, mal conseguiu com a camão, muito de lado, muito de lado, demais! Vamos aqui agora pegar uma água... Um lado do rio que você consegue pegar a água é menos turvo, é bem limpo, mas o lado do rio de onde sai a laguna é bem sujo, bem turvo, sabe? Como vocês podem ver aqui, bem limpinho! Último KM para chegar lá na Laguna! Estamos aqui quase chegando na Laguna Torre e vou falar para vocês, é incrível esse lugar! A vista aqui já está sensacional! Faria muito a pena, galera! Só um gostinho do que tem ali! Nossa! Incrível! Bora lá, bora lá! Estamos quase lá, estamos quase chegando! Lembrando, cara! Nesse lugar aqui, no comprimento de Agostinho, eu vim mijar aqui fora, estava fruto pra caramba! E, cara, aqui nessas pedras, aqui estava cheio de coelhinhos, o céu estava estrelado! Nossa, foi uma visão, assim, incrível! A gente vai ter que fazer isso de volta, né, Pauline? Com certeza! O Cerro Torre, assim, o céu estrelado, um monte de coelhinho gigante aqui! E eu, com a bunda de fora, morrendo de frio, tipo, saí correndo na barraca! Chegamos! Estamos aqui no acampamento de Agostinho, Como vocês podem ver, aqui atrás tem várias barracas! É... Que é o único lugar na trilha, que é quase lá na... Quando chega no final, né, chegando antes da laguna, você chega no de Agostinho e é o único lugar que você pode acampar! Na trilha inteira! Então, são dez quilômetros e no nono quilômetro, no décimo quilômetro, colocando alguns metros pra você chegar na laguna, você pode acampar! Tem... Não contei direito, mas deve ter umas quinze barracas e tem espaço pra mais! Tem mais? É, deve ter umas trinta barracas, mas tem espaço pra mais, né? Que é bem grande, né? Olha assim, tá aqui um pouco mais... Sim! E é protegido do vento, tem essas árvores aqui, ó! Então... Na sombra! Na sombra! Tem um banheirinho aqui perto, então... Tem o lugar certo que tem no banheiro! Ali, ó! Tem o famoso banheiro seco! Pra você cagar lá, ó! O cheiro não é agradável, mas é o local certo... E deixar as merda! Fazer as necessidades, né? Isso aí! E depois da gente conhecer aqui o acampamento de Agostinho, a gente vai então pra famosa Laguna Torre, galera! Chegou a grande hora! Bora que bora! Chegamos! Uh! Chegamos! Que lindo! Essa é a lagoa Torre! Incrível! Estamos aqui, ó! A gente tá tímido, né? Faz tempo que toda trilha a gente vai descendo aí embaixo. Bora? Bora! Incrível? Incrível! Toca aqui! Nossa! Chegamos, galera! Uhul! Se diga nesse bizu! Agora tinha a vida pra ver ou não? Não. 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 Doei! E aí galera! O que acharam dessa trilha? Incrível né? Ter o Serro Solo acompanhando a gente trilha... praticamente a trilha inteira! Muito linda! Pena que lá na laguna o Serro Torre tava meio tímido, né, pá? É, tava muito encobarto pras nuvens, né? Sim, mas mesmo assim a trilha é encantadora, vale muito a pena. Demais, demais. Mas fiquem tranquilos, galera, que a gente vai explorar muitas aventurezas aqui por essa região. É, no próximo vídeo vamos fazer um trekking por aqui, vamos acampar. Vamos acampar e vamos trazer tudinho aí pra vocês. É isso aí. Beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, a gente tá querendo chegar nos meus inscritos, né, pá? Isso, pra começar a não nos cuidar, né? E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Pra ele chegar mais longe. E é isso aí. Então, fiquem espertos aí que a gente vai acampar por aqui e vai trazer tudinho pra vocês. Isso aí. Até a próxima aventureza. Tchau. 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 Tchau, galerinha. Tamo indo aqui pro Poissonô. Ele é fioca, não é? Eu sou a primeira trafiota, mentir. Tchau, galerinha. Tchau. Obrigado.